Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, adeus, fugiremos nós dois na Arca de Noé Olha meu amor, o final da Odisseia Terrestre Sou Adão e você será Minha menina Eva Eva O nosso amor na luz de nosso nome Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Me voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Peirute ou Madagascar Toda a terra reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash Minha vida é um flash De controles, botões, antiatômicos Olha bem meu amor É o fim da Odisseia Terrestre Sou Adão e você será Minha menina Eva, por nosso amor na última estrada Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E do olho bem alto em Eva, minha raça pelo espaço no instante Eva, me volte com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva, o nosso amor na última estrada Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você Obrigado 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 Obrigado